O campeonato estadual da Federação Jiu-Jitsu Olímpico No absoluto eu fiz uma luta, porque houve um problema ali na hora de fechar a chave E graças a Deus eu fechei aqui com o meu colega de equipe, o Nelson E aí Nelson, tu achou o que do campeonato? Pô, muito bom organizar, os atletas estão muito bem em condição física Na categoria tu fez quantas lutas? Fiz quatro, fui campeão Quatro lutas pra ser campeão? E campeão, e no absoluto também, fechei a categoria com o meu amigão Falou então, quero agradecer alguém, apoio de alguém, algum patrocinador? É, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Se não fosse por ele eu não estaria aqui Agradecer alguns apoios, a padaria Rede do Pão, a academia Aquatic Center É, o pessoal tá dando uma moral aí A gente precisa, né rapaziada Jiu-Jitsu, precisa agradecer toda a minha equipe E querer oferecer essa vitória a todos os meus amigos e aos meus familiares Falou então, quer agradecer algum patrocinador? Agradecer a Deus, primeiramente, né, claro E aqui o PH, que é esse mundo, né, os atletas Acho que pra mim, nós estamos muito bem físicos Aqui o PH acho que foi o terceiro lugar, né, em geral, não foi? Foi Pra ver como é que o nível da academia tá crescendo, né A academia tá chegando aí no top aí do campeonato estadual É um campeonato muito difícil E graças a Deus, né, com a ajuda de Deus a gente tá indo Ele vai sair super feliz aqui, é aniversário dele Lutou, ganhou Ganhou o sexto grau na faixa preta E assumiu a vice-presidência da Confederação Brasileira Jiu-Jitsu Linho Quer dizer, hoje o dia foi 100% pra ele Com certeza, né, ele é um grande exemplo pra gente Ele sempre tenta passar esse samurai, né, que ele é E tá sendo espelhado aí pela sua equipe, né, no topo aí do estadual Paulo, então, cara, obrigado por ter conversado com a gente, valeu Parabéns aí pelo título, hein, cara Vamos ver se a gente se encontra aí no Brasileiro Falou Paulo Jesus aqui no estadual da Federação Jiu-Jitsu Olímpico Beleza